Os tambores se calam, Ogum guardou sua espada, Yansan acalmou seus ventos. Oxum deixou de lado seu espelho e em silêncio se pôs a olhar por nós. Yemanjá aquietou as ondas, Os marinheiros ancoraram em alto mar e em silêncio. Ficaram a contemplar o mar. Oxóssi e seus caboclos na mata decidiram ficar. Ninguém sequer os ouvia abradar. Xangô, do alto da pedreira, em silêncio, ficou a observar. O boiadeiro guardou seu laço e protegeu sua boiada e seu berrante deixou de tocar. O acampamento cigano, outrora alegre, hoje sem ciganas a bailar, Sem pandeiros a tocar, sem cartas a revelar o futuro. Os baianos não se fazem escutar, os herês estão quietinhos ao lado de Oxalá. Seu Zé, ninguém vê dançar, e a malandragem alegre não desce o morro para conversar. Os Exus caminham silenciosamente pela encruzilhada a observar. As marias, as rosas, nossas amadas, senhoras pombagiras formosas, Não surgem à luz do luar com suas saias a rodar. Na calunga, profundo silêncio. Na senzala, os vovôs e as vovóis, com rosário na mão, Intervêm junto às santas almas pela nossa salvação. Todos em silêncio, clamando a ele. Ó Baluaê, que não nos deixe mais padecer, E que venha nos valer. Silêncio. Silêncio. Atotô. Silêncio.